O canal Brasil Novas Rotas hoje está aqui em Teresina, Piauí, que nós estamos aqui em uma das avenidas mais movimentadas aqui de Teresina, aqui o trânsito, aqui da cidade Teresina. Como é o nome dessa avenida aqui, Alexandre? Zequinha Freire, Zequinha Freire. Nós estamos aqui na Avenida Zequinha Freire, aqui no centro de Teresina. O que é o centro já não? É, mas o mais que eu acho que é muito sim. Estamos aqui indo em direção também à ladeira do Raio. Pessoal, esse é um dos muitos vídeos que nós estamos fazendo já em vários estados do Brasil. Tivemos logo em Fortaleza fazendo os primeiros vídeos lá em Fortaleza. E como nós demos o ponto pernicial em Fortaleza, estamos hoje aqui também em Teresina, nas capitalas do Brasil, capitalas do Piauí, uma das capitalas situadas no Brasil. Aqui estamos aqui em Teresina, estamos aqui em Teresina, hoje fazendo os vídeos. Vamos ver o pessoal, como é que está o trânsito de Teresina. Aqui é o viaduto. Aqui é o viaduto. Nosso aqui. Aqui é o viaduto. É, mas é muito bonito que eu vi a nossa. Aqui é o viaduto. Agora temos o viaduto da cidade de Teresina. Os prédios aqui da cidade de Teresina. Amo Teresina. O capital do Piauí